Papo corretor. Nós sabemos que alguns alunos não têm fácil acesso às tecnologias e à internet. Além disso, nós temos aí um grande número de calouros que vivem seu primeiro contato com as ferramentas Google. Como tem sido o tratamento para esses alunos em especial, professor? Para os alunos que não têm disponibilidade de acesso à internet em seus lares, da mesma forma como teria às vezes no trabalho ou na própria instituição de ensino, nós temos aí um programa para ampará-los. Então, é importante que você, aluno, que tenha essa dificuldade, por favor, contacte com seu coordenador. Nós temos o Núcleo de Orientação Psicopedagógica pronto para te ajudar. Existem alternativas para que isso seja feito. Nós não estamos utilizando apenas os meios do Google for Education Hangout, o Google Meet, o Classroom, o Google Forms, enfim, qualquer outra atividade e as aulas. Nos horários por meio do Classroom e do Google Meet. Mas nós estamos também orientando que encaminhe todo esse material por meio de WhatsApp, de Facebook. Se for preciso até imprimir esse material, nós vamos fazer quando isso for extremamente necessário. Então, caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, o que nós não queremos é que você desanime. Este é um momento de nós estarmos juntos, apesar de distantes fisicamente, mas juntos para resolvermos e passarmos por esse problema. É muito importante nós nos mantermos motivados, animados e focados em cumprir a nossa missão. A missão do aluno é estudar. Então, ele precisa se dedicar. Você precisa se dedicar, se esforçar, ter boa vontade, dedicação. O professor também, ele precisa ter boa vontade e dedicação para usar as ferramentas que, às vezes, não são muito... Não tem muita habilidade com elas, mas é preciso desenvolver. Nós da direção, enfim, todos nós estamos nos adaptando a este momento. Então, é importante que todos nós tenhamos força, coragem para vencer esse momento difícil. E eu tenho certeza que nós vamos passar por ele e vamos sair deste momento mais fortes, mais ricos do ponto de vista de tecnologias, de aprendizagens e seres humanos melhores.